Alguns constrangimentos, como a fraca iluminação pública, têm condicionado o bom funcionamento dos sistemas integrados de segurança pública instalados numa primeira fase na província de Luanda e Benguela. Como forma de dar solução a estes e outros problemas e avaliar o funcionamento do projeto, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, juntou na mesma sala os ministros da Energia Águas, João Batista Borges e o das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, José Carvalho da Rocha, bem como o governador de Luanda, Sérgio Lúter Rescova. Agora o que vamos verificar é que teremos o auxílio de recursos tecnológicos para que deixemos de fazer a segurança no domínio mais tradicional e voamos para aquilo que são chamadas cidades inteligentes. No encontro, o governador de Luanda aproveitou para falar da situação que se vive na cidade capital com a onda de crimes em que os postos de iluminação pública não são poupados. É que nós temos sofrido muito, muita vandalização e roubo dos materiais da rede de iluminação pública. Diariamente nesta cidade se roubam cabos, se roubam quadros, se roubam... A polícia tem feito um esforço, é visível, mas talvez tem que se estudar qualquer outro tipo de soluções. E com as nossas camadas da END, até mesmo a configuração dos postos, tipo de ligações, tipo de conexões, estamos a exercitar outras nuances porque há vezes que é reposta a iluminação num troço, dois dias depois já se roubou tudo. Isso também é um constrangimento que nós não gostaríamos de deixar aqui de parte. Importa referir que na província de Luanda estão instaladas 600 câmaras de videovigilância ao passo que Benguela conta com 70.